Eu já falei, eu já falei, eu já falei, eu já falei, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mikau, estamos aqui novamente com o jogo do que? Slender Elementary, um jogo aqui super mega assustador que eu já joguei, vamos aqui continuar já, Olha, já achamos um braço aqui no chão Olha só Então, vamos aqui, né, já preparei a sua Pampers, que a minha já tá bem afivelada Vamos lá que o Jô tá animado Nossa situação tá a cada dia memorando Tamo aqui com um x-pão Suco d'água Cês tá vendo aí que nossa situação A cada dia tá melhor, né Resolução de vídeo, acessos Cê vai ver, daqui uns dias Nós tamo aí até na Globo Mentira, mas vamos aqui continuando, né Vamos lá que hoje eu tô de peito aberto Vamos pegar aquele segundo ursinho Cara, eu não gosto de ursinho Porque quando eu era ursinho, esses ursinhos Faziam eu ficar com gripe, mano Eu não gosto de ursinho Não gosto Deve uma vez que eu dormi com ursinho e acordei gripado Ó, começou o sino Vamos lá pra missa Vamos lá pra missa do padre Marcelo Tamo lá, hein, vamos lá Eu não tenho medo desses ursinhos Não, não tenho medo Eu não gosto desses ursinhos, velho Vamos aí Corredor gigante Cara, já pensou em estar nesse corredor? Aí aparece uma menina assim, ó Com uma faca assim na mão Aí Logicamente que ela vai querer fazer o quê? Arrancar essa cabeça, né? Qual são os seus objetivos quando você ver uma criança com uma faca? Você acha que a criança vai querer brincar com você? Com uma faca na mão? É, né? Quem sabe? Eu já fico na peste que ela vai querer me matar Ela tá lá com a faca dela lá Aí a gente chega lá nela, vamos brincar Pede pra brincar com ela Aí ela cata e fala assim Aí não Aí a gente fala Vamos Aí na hora que você vai brincar com ela Vai dar aqueles abraços Nela Fazer brincadeira com ela Vai lá e E faz o quê? Arranca sua cabeça Aí você morre Você morre Legal, né? Aí acaba Vamos aqui Continuando É, vamos lá Tamo legal Já tamo indo aqui Tamo muito legal aqui Tá alucinante Hilário Nosso jogo Tá Vamos aqui Ah, mano O Slender lá já Salpicamente Passos Passos do Vamos aqui Nos passos do Nos passos Nos passos da paz Nos passos da paz Nos passos do Senhor Jesus Vamos lá Vamos lá É Tamo aí Tamo legal Não tamo no domingo legal Mas tamo legal Cara, vocês devem até Tá enjoado nessa minha piada, né? Mas vamos aqui Continuar Pegando aqui os 4 pieces 4 pieces Coletados Vamos aqui Vamos continuar Porque hoje eu tô aqui De peito aberto Até uma hora da manhã Mas eu tô aqui Falando alto E eu não tô nem aí também Hoje eu tô na doideira Vamos aí Ainda continuo Esse sino louco Vamos aí Ah, eu não gosto Dessa música Não gosto Dessa música Dessa parte Vamos aí Que tamo legal Tá vendo que Nessa situação Tá melhorando Tá aqui com o suco Da água, né? Já mostrei pra você E o quê? O x-pão Tá vendo, né? Situação melhorando Daqui a pouco A gente assina um contrato aí Daqui a pouco A gente assina um contrato Com a cultura E lá vamos falar Sobre política de jogos É Política de jogos A gente vai assinar um contrato Com a cultura Entendeu? É, a gente vai apresentar O... O 7 monstro Vamos aqui continuar Sem dó Sem piedade Que eu já tô De peito aberto Ai caramba Slender, mano Ah, velho Já vai começar, velho Ah... Ah... Vem Vem Vamos aqui Porque eu tô legal Não quero saber De Slender Ai caramba Nossa, mano Que susto, mano A cortina ali branca, velho E ela tá... Ela tá enrolada E ela tá tipo Na altura do Slender Mano Ai caramba Que susto, assim Tá peula, velho Ai caramba Olha isso, cara Cara, espetado Lá em cima Ixi, olha Nossa, mano Como é que acontece Esse tipo de coisa, mano Criança gritando Do além Do além Vamos aqui continuar, né Vamos lá aqui Vamos cantar uma musiquinha Agora, agora, hein Uma nova musiquinha Que eu compus aqui Eu fiz um roteiro aqui Vamos lá, hein E eu só ando na rua E é chinelo E o meu chinelo É daqueles que tentei prego E quando as mina passa Elas desquiscaram Quando eu passo Do chinelo amarelo Tchananana Tchananana É, moleque Vamos aqui continuando Essas músicas aí Legal, né Vamos lá que aqui A gente já tá no pico Tamo aqui no pico da montanha Eu tô aqui no pico da montanha Gravando esses vídeos pra vocês Vocês pensam que eu estou no quarto? Veja, está tudo escuro Onde há aflição O escuro Onde há escuridão Onde não há luz Há medo Pessoas que vivem no escuro Elas têm medo Porque o escuro Traz a sensação ruim Dentro dela Por isso Que eu digo Sempre faça as coisas na luz Vamos aqui continuar, né Vamos lá que hoje Eu tô sem medo Vamos lá pro pensamento de dia O que Por que o português Coloca a antena para raio No carro Porque ele tem medo Sequestra o relâmpago Aê, moleque Vou pegar aqui o O torcinho Vamos lá, hein Continuando Eu vou morrer Cadê? Vou morrer, não Ai, caramba Ah, morri, mano Morri Ah, que merda Ah, mano Bosta, mano Não quero mais também Ih, ó Morri Ah, mano Tchau Dá uma favorita aí Se inscreve Ah, eu queria salvar, mano Essa merda Aí o bagulho vai lá e dá errado Ah, tchau, pessoal Se inscreve aí Vou comer aqui meu Meu x-pão Se inscreve aí no canal Eu tô concorrendo aqui O suco d'água Quem quiser o suco d'água O x-pão aqui É, eu tô Tá concorrendo É só se inscrever aí no canal Que vocês vão estar concorrendo Entendeu? Espero que vocês tenham gostado Então, favorita aí Infelizmente eu morrer Agora vamos aqui comer o nosso x-pão E o nosso suco d'água Falou, pessoal Até mais E fala aí, pessoal E vocês estão vendo aí Se inscreve Se inscreve aí no canal E concorra Um x-pão E o que? Um suco d'água É uma delícia O x-pão e o suco d'água Espero que vocês tenham gostado do vídeo E favorita aí E mais importante Se inscreve E vocês vão ganhar Esse suco d'água E esse x-pão Só que vai ser pão de sal Não pão de forma, tá? Tchau e valeu E se inscreva Tchau